Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai, pega assim Faz o coraçãozinho, joga de ladinho Faz o coraçãozinho, faz o debote Aí, vai, faz o debote Ela joga de quatro, joga de ladinho Vai, joga de quatro, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Ela joga de quatro, joga de ladinho Vai, joga de quatro, joga de ladinho Vai, joga de quatro, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Aí, vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Faz o debote Aí, vai, faz o debote Vai, faz o debote Faz o debote De ladinho, faz o deb... Vai, joga de quatro, joga de ladinho Ela joga de quatro, joga de ladinho Vai, 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 joga de quatro, joga de ladinho Joga, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho